Estamos comemorando hoje o Dia Internacional da Mulher e aproveito para parabenizar todas as mulheres de Itabaiana, desejando que a cada dia possam alcançar os seus objetivos. Em nosso mandato como vereador, buscamos desenvolver ações que resultem na conquista de direitos para as mulheres, como a Lei Municipal nº 735 de nossa autoria, que veda a nomeação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha para ocuparem cargos na gestão municipal. E também requeremos ao Executivo a criação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, cuja implantação irá garantir a aplicabilidade de diversas ações em benefício da mulher itabaianense. Enfim, hoje é dia de render a elas todas as nossas homenagens. Viva as mulheres! Viva as mulheres de Itabaiana! Viva as mulheres! 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 V